Pum, 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 lá, foi, show de bola, boa noite pessoal, beleza, estamos começando aqui então mais uma live, mais um conteúdo aqui pra vocês, hoje em especial, tô trazendo o tema pra vocês aí pra gente falar e discutir um pouquinho aí sobre micro front-end, tá bom? Então a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão, inclusive ontem eu dei uma palestra junto com o pessoal lá da Solid Tech, né, participei do evento com eles e a gente falou um pouquinho sobre micro front-end, então decidi trazer um pouco mais de informação pra vocês aqui sobre micro front-end e também mostrar alguns exemplos na prática, tá bom? Então a pergunta que fica é, e você que está aí do outro lado, sabe o que é um micro front-end, né, então sabe o que seria essa tecnologia, por que você utilizaria? Então esse é o tema da nossa live de hoje, esse é o tema que vai nortear aí o rumo da nossa prosa, tá bom? Pessoal, pra vocês que têm dúvidas aí, né, pra quem é meu aluno e pra quem está aqui no YouTube diretamente, né, caso vocês tenham alguma dúvida e queiram compartilhar comigo, basta você colocar a sua dúvida no chat, tá bom? Aí você vai deixando a sua dúvida no chat, que assim que possível eu vou respondendo as dúvidas de vocês, tá bom? É isso aí, olha aí, o Quebradeira já está aqui com a gente, tudo bem, meu querido? Tamo junto, cara. Então pode contar com a gente aí, se tiver alguma dúvida, pode postar à vontade aí, tá? Bom, gente, vamos lá. Sem mais delongas, eu já vou começar com o assunto de hoje, tá bom? E aí eu vou esperando vocês aí com as dúvidas de vocês. Então, pra falar sobre o nosso tema de hoje, eu vou... Calma aí. Tô engasgado aqui. Boa. Pra falar sobre o nosso tema de hoje, eu vou falar no quadro, né? Quero explicar algumas coisas com vocês aí na parte de teoria, mas eu quero desenhar. Muito bom. Então é isso. Boa noite, Daniel. Boa noite, pessoal. É isso aí. Então o Microfrontend vai entrar sem querer nesse tema? Não, não. Não. Na realidade, eu agendei esse horário aqui pra gente fazer mentoria com vocês, tirar as dúvidas, mas também colocar o assunto, uma pauta sobre hoje pra falar de Microfrontend. Então ele não vai entrar como sem querer nesse tema, né? Ele vai entrar porque é o tema da noite de hoje, tá bom? Não sei se é isso a intenção. Danilo, qual é o nível de integração que é possível com esse front-end em IoT? Cara, total. Você pode fazer vários níveis de integração com a IoT, desde que você tenha API pra isso, tá bom? Fala, Douglas. Olha o Douglas aí, querido, entrando aqui também. Tudo bem, Douglas? Joia? Daqui a pouco você dá um alô aí. Ah, beleza. Escrevi errado. Sem problema, cara. Precisa ser separado em outra aplicação e puxar de uma API? Exatamente. Essa é a ideia. Então, o que você consegue fazer com a IoT é puxando a API e através dessas APIs você vai conduzindo a sua aplicação, tá bom? Bom, gente, vamos lá, então. Já peguei aqui, ó, o meu caretão e vou começar aqui a fazer algumas explicações pra vocês sobre micro front-end e pra isso eu vou mudar de câmera, tá bom? Vou colocar aqui minha outra câmera. Beleza? Vocês estão vendo aí um pedaço da minha cabeça? Eu vou pegar aqui o microfone, que aí eu vou falando com vocês daqui e explicando, tá bom? Vamos lá, vamos lá. E aí, gente, se vocês tiverem as dúvidas de vocês, vocês podem ir postando aqui que eu vou respondendo vocês à medida do possível, tá bom? Boa. Então, vamos lá. Primeiramente, turma, eu quero falar pra vocês o que é micro front-end, né? Quanto que a gente utiliza micro front-end, pra que que serve, né? Qual é o intuito ali de você usar esse tipo de tecnologia, tá bom? Bom, gente, é um assunto que tá entrando em hype hoje em dia devido a alguns frameworks de front-end, por exemplo, React, por exemplo, Angular, Vue, JS, né? Alguns frameworks que a gente tem que está entrando, que muita gente está utilizando esses tipos de frameworks pra poder integrar aplicações que são feitas através de API, até essas aplicações feitas com micro serviços, né? E dependendo da aplicação, você pode ter ali um calcanhar de Aquiles, né? Ou seja, você pode ter uma aplicação que tem um código muito grande e você ter muitas equipes de tecnologia com foco em desenvolvimento front-end, né? Tendo conflitos de merge, de código, conflitos de uso daquela tecnologia e tudo mais. Então, é daí que entrou a necessidade do micro front-end, mas muitos vão achar que o micro front-end é um recurso novo, né? Ou seja, é algo que foi criado agora e etc. Coisa que não é verdade, tá? Então, o conceito de micro front-end, não as ferramentas que a gente utiliza hoje, né? Mas o conceito, esse conceito de micro front-end, ele já é antigo, tá bom? Então, eu cheguei a usar alguns conceitos de micro front-end em 2003, 2002, 2003, por aí, com aplicações ainda em ASP. Depois, partindo para a .NET, lá, .NET 2003, a gente utilizava alguns conceitos de micro serviços utilizando templates também com um framework que a gente usava chamado Nvelost, né? Então, a gente chegou a usar algumas coisas nesse aspecto, tá? Então, basicamente, o que seria micro front-end, né? A ideia é a mesma do micro serviço, tá bom? Quando você começa a construir uma aplicação no micro serviço, por exemplo, você faz o quê? Primeiro, você começa tendo uma ideia e essa sua ideia vai construir um software, que até então, você vai fazer aquela análise de diagramas e relacionamentos, né? E aí, com essa análise de diagramas e relacionamentos, você passa a ter várias tabelas, né? Tabelas essas que passam a ser interligadas entre si, e você constrói uma aplicação que vai lendo esses dados, né? Ou seja, essas tabelas que você tem aqui, diretamente dentro de uma base de dados, né? Ou seja, você passa a ter ali um banco de dados, na qual você passa a ler essas tabelas relacionais que você fez aqui. Então, quando você tem esse tipo, né? Ou seja, essa forma de você criar aplicações, você tem, basicamente, uma aplicação que a gente chama de monolito, né? Monolito, tá bom? E aí, você, com o tempo, você vai ver que a sua empresa vai começar a crescer, você vai ver que o seu negócio precisa ter uma certa escala, você vai ver que você vai ter mais times, né? Mais pessoas trabalhando dentro desse próprio negócio. E aí, você vai ver a necessidade, baseado em estatística, baseado naquele tipo de serviço, né? Ou seja, aquela rota, vamos supor que usuários aqui, ó, seja a que é mais acessada dentro dessa aplicação. Então, baseado em estatística, você vê a necessidade de separar essa aplicação de usuários numa outra aplicação, né? Ou seja, você cria aqui, então, uma API de usuários, ok? E essa API de usuários, ela tem um banco de dados dela isolado, né? E aí, todas as funções dessa questão dos usuários, você separa e você acaba fazendo aqui um micro, né? E um serviço, serviço para isso, ok? Então, depois da construção e maturação de um sistema, você acaba quebrando ele em alguns pedaços. É assim que a gente acaba saindo de um monolito e indo para uma aplicação até então com micro serviços. E o micro front-end vai na mesma linha de raciocínio, né? Então, hoje em dia, a gente costuma ver muitas empresas criando APIs, né? E através dessas APIs, fazendo conexões, então, com os seus sistemas. Então, muitas vezes, você tem até um monolito, assim, ó, que é somente um servidor de API e que o seu front-end, ele é separado numa outra aplicação, né? É aí que entra o React, o Angular e essas outras aplicações desse tipo. E aí, essa comunicação, através dessa API, é feita com uma aplicação que a gente chama também, muitas vezes, em SPA, ou seja, um Single Page Application, tá? Então, essas Single Page Application, elas acabam fazendo requisições HTTP, HTTP, para que elas possam, então, fazer conexão diretamente com essas APIs, que pode, sim, ser um monolito, ou pode ser um conjunto de APIs que formam, então, o micro serviço. Então, com essa separação do back-end com o front-end, vocês terão, no futuro, ou seja, conforme você vai aumentando a demanda dessa aplicação front-end, o mesmo problema que você teria no back-end. Qual que é o problema? Você começa a aumentar a sua equipe de tecnologia, e ao invés de ser um DEV, um DEV, você passa a ter dois DEVs, você passa a ter um time de DEV, ou seja, não mais uma pessoa, mas um outro time, e um outro time, e etc. Quando você começa a ter vários times de desenvolvedores, e todos esses times de desenvolvedores ali, fazendo o commit e trabalhando diretamente dentro do mesmo código, você tende a ter um conflito, você tende a perder código, você tende a ter problemas no momento que você vai fazer o seu deploy, porque você não tem um deploy isolado, né? Ou seja, você faz deploy da aplicação inteira, e isso acontece também com front-end. Então, quando você chega nesse nível, ou seja, você tinha ali um back-end que era tudo junto, o seu HTML era renderizado via server-side, etc., aí você vê a necessidade de externalizar um recurso para que ele possa escalar de forma independente, aí você começa a criar APIs, aí você separa o seu front-end do seu back-end, começa a fazer tudo dentro de um front-end grandão, e aí você vê a necessidade de quebrar esse front-end também, tá bom? Então, quando você chega nesse nível, aí você começa a ter outras aplicações front-end interligadas, ou seja, aplicações que trocam informações entre si, tá bom? Quando você chega nesse nível de maturação, tendo dois tipos de códigos, e que se juntam e fazem parte de um meio comum, né? De um fim comum, você começa a ter, então, o conceito de micro front-end. Ok? Então, essa ideia é daí que surge o micro front-end, quando você começa ali a ter muitos conflitos de códigos, sendo que você tem muitas pessoas trabalhando dentro do mesmo projeto, ou você começa a querer escalar a demanda desse software, você começa a querer escalar a quantidade que você faz de entrega, você começa a querer ser mais produtivo e trabalhar com múltiplas equipes. Então, quando você chega nesse nível, o micro front-end começa a ser falado aqui também, assim como foi em questão do microserviço, tá? Só que o microserviço, ele tem uma particularidade, não é somente para escalar time de desenvolvimento, também ele tem um aspecto aí de, dependendo do caso, da forma como você faz a sua infraestrutura, ele pode também economizar dinheiro em alto volume, tá bom? Porque você passa a ter aplicações que são mais complexas e precisam de mais recursos, e aquelas outras aplicações, aqueles outros itens dentro da sua aplicação, que são mais brandos, aqueles você pode ter, então, um servidor mais leve, né? Ou então, um pod mais leve, né? Ou seja, uma imagem rodando ali dentro do Kubernetes mais leve, ocupando menos recursos. Então, se você tiver algo nesse aspecto, dependendo do cenário, você até chega a economizar dinheiro. Agora, no caso do front-end, como normalmente esses front-ends feitos em single page application rodam diretamente no cliente, ou seja, no computador da pessoa que acessa pelo navegador. Então, nesse caso, não tem tanto a ver com performance de entrega desses servidores, e sim, tem a ver com performance de time, de organização, de construção, de projeto, ou seja, tem mais a ver com engenharia, tá? Em alguns aspectos, tá? Lembrando que nem tudo que eu estou falando aqui é escrito em pedra, né? Mas, na maioria dos casos, na qual eu tive que mexer com o micro front-end, envolvi um pouco ali escala com times, tá bom? Mas, conforme eu já falei para vocês, gente, eu já mexi com o micro front-end lá em 2002, 2003, tá? Então, vou colocar aqui, por volta de 2003, eu fiz algumas coisas ali, fazendo ali com o micro front-end, só que naquela época não existia esse conceito de single page application. Então, a gente fazia esse mesmo tipo de serviço, utilizando com renderização via back-end, tá bom? Então, a gente tinha ali vários componentes que a gente construía com times distintos, tá? Então, vamos imaginar que eu tivesse o time A, né? Aqui o time A e aqui o time B, tá bom? Então, eu tenho dois times responsáveis pela construção de componentes, tá? Componentes. E aí, esses componentes que esses times criavam, eu tinha lá um terceiro time, tá? Um outro pool de times aqui, de devs, que era responsável, né? O time C, que era responsável por utilizar, então, esses templates e fazer a junção desses dados, né? Ou seja, ele pegava dados que esse time fazia, dados que esse outro time fazia, e criava, então, o seu código ideal, né? Ou seja, o seu código na qual tinha todas as informações mescladas, tá? Então, era feito com componentização. Ou seja, a gente criava um componente lá em .NET, por exemplo, e aí, esse componente a gente acoplava num código completo, tá? Então, a gente chegou a fazer isso com C Sharp ali por volta de 2003, 2004 e etc. Era um sistema que chamava SBS na época. Era um gerenciador de conteúdo. Coisa que a gente chegou a fazer também em Ruby on Rails, foi criar gems que separava esses componentes também, que tinha parte de templates, na qual era tudo renderizado, esses templates via back-end, tá bom? A gente chegou a fazer também aplicações na qual a gente trazia esse HTML diretamente do banco de dados. Então, ao invés de a gente ter um template lá, .html, né? Ou seja, um template HTML que a gente fazia fixo, né? Ou então, um template, por exemplo, no C Sharp naquela época, que era ASPX, ou um template no Ruby, que é RB. Então, ao invés de a gente fazer esses tipos de template, basicamente, a gente jogava esse template que ia ser renderizado dentro do banco de dados, tá? Então, ele ficava armazenado e você ia lá na edição do CMS e editava o HTML por lá. Existiam vários tipos de templates. Eu lembro que em C Sharp a gente usava um que chamava Velocity. Velocity. E eu até criei, inclusive, uma aula que está lá no meu canal do Tornosum Programador falando um pouquinho sobre Velocity, tá? E aí, como é que a gente fazia? A gente guardava esse template diretamente no banco de dados e o conceito de micro front-end surgiu um pouco daí também, né? Porque eu tinha cada equipe responsável para desenvolver um tipo de layout, um tipo de template, e a gente pegava esses templates tudo no banco de dados, fazia essa renderização e entregava isso diretamente no nosso código, ou seja, diretamente no servidor, porque a gente renderizava esses... no servidor não, no cliente, porque a gente renderizava esses dados diretamente via server, tá bom? Uma outra abordagem que a gente chegou a utilizar também, mas isso aí um pouco antes, né? Que era com ASP, tá? Então, nesses casos, a gente utilizava também o negócio chamado frame do HTML, né? O frame e o iframe, tá bom? Outro tipo de item que a gente utilizava também para fazer essa questão e esse uso do micro front-end, tá? E como é que a gente fazia com frame? A gente utilizava um negócio chamado frame set, que a gente montava um layout, ou seja, um layout chamado frame set, e a gente separava algumas partes desse jeito, onde aqui ia uma URL que tinha um site, aqui ia outra URL que tinha outro site, aqui ia outra URL que tinha outro site, tá? E aí esse frame set fazia, então, o uso desses dados aqui, né? Trabalhar dessa forma é um pouco mais complexa, né? Porque utilizar frame, nesses casos, a gente, para trabalhar com a interação dessa URL com essa URL, a gente tinha que fazer a chamada do frame set principal e, por JavaScript, a gente conseguia chamar os dados internos dessas URLs, lembrando que essas outras URLs que eram feitas pelas outras aplicações tinham que estar ali com o cross-domain liberado para que a gente pudesse, por JavaScript, fazer alteração nesses outros dois aqui, tá? Então a gente fez algumas coisas assim também para usar essa questão de micro front-end, ou seja, um front-end separado, um outro front-end separado, um outro front-end separado e ele se renderizava através de um frame, né? De um frame set no geral. E a outra opção que a gente fez também, né? Tem mais uma ainda que eu quero explicar para vocês, uma outra que era feita com iframe. Então a gente pegava e colocava um iframe aqui mesmo, literalmente. Iframe, aqui também, um iframe. Então a gente tinha, por exemplo, uma aplicação que, no geral, quando se clicava no item do menu, ele carregava os dados dentro de um iframe, tá? E esses dados dentro de um iframe poderia vir de outra URL, de outro site, né? Ou então de um domínio parecido e que tinha autorização para poder ser embedado dentro de um outro sistema. Então a gente chegou a fazer coisas assim também, com micro front-ends, ou seja, front-ends separados, mas que a gente ia colocando os dados nas páginas por lincagem, né? Ou seja, por link através de iframe. E a última que eu quero mostrar para vocês, que é a última abordagem que a gente utilizou também, foi a abordagem, essa é um pouco mais recente, tá? Então isso daí deve ter por volta de uns 8, 9 anos que eu cheguei a utilizar, que é a abordagem do Nginx. NGI e NX. Qual que é a abordagem do Nginx? Opa! Nginx. Isso. Qual que é a abordagem do Nginx aqui? A gente tinha o quê? Uma estratégia de API... Que é isso aí? E na época a gente nem chamava assim, né? A gente só fazia redirecionamento no Nginx. E aí a gente tinha, então, alguns servidores que serviam partes de sistema. Então tinha um servidor web aqui, que servia um pedaço de sistema, outro servidor web aqui, web, que servia outro, e outro aqui, que servia outro pedaço. Então todos esses três aqui serviam, então, um pedaço do meu HTML. Tá bom? E aí como é que eu integrava esse HTML, né? Ou seja, eu tinha uma rota específica que tinha um time que fazia, uma outra rota que tinha outro time, e uma outra rota que tinha outro time. E como é que a gente integrava isso? E aí como é que a gente integrava isso? Através do roteamento route do Nginx, tá? NGI e NX. E aí como é que funcionava esse roteamento aqui do Nginx? Funcionava da seguinte forma. A partir do momento que eu digitasse a URL barra X, o que ele fazia? Ele entendia que X tinha um mapeamento para a aplicação 1. Quando eu digitava URL rota Y, ele tinha ligação para a aplicação Y. E quando eu digitava URL rota Z, ele redirecionava para a aplicação Z. Tá bom? Lembrando que a URL aqui era a mesma. Então por a URL aqui ser a mesma, eu conseguia compartilhar coisas como cookie, etc. Tá bom? Então assim a gente conseguia fazer ali, inclusive, serviços de autenticação com aplicações diferentes, com roteamento no Nginx. Então a gente chegou a fazer algo assim também, tá? E agora o mais atual, né? Que é você fazendo essa renderização via DOM, né? Via JavaScript. E para isso você tem aplicações, por exemplo, como o Simple... Simple SPA, que é uma forma de você construir uma aplicação, onde você faz uma aplicação principal, na qual você tem ali o core da sua aplicação, e você desenvolve outros componentes a partir do momento que você criou esse Simple SPA, tá? Então isso é um framework que você consegue utilizar em JavaScript, que você consegue gerar outras aplicações. Então com o Simple SPA, você consegue ter, por exemplo, múltiplas aplicações em React, com vários tipos de repositórios diferentes, sendo renderizado por uma aplicação comum. Tá bom? Então hoje, quando a gente vai falar mais ali sobre micro front-end, hoje a gente vai para uma abordagem, mas sendo utilizado ali, também no client side, né? Porque isso vai fazer com que você tenha uma certa economia de servidores, porque toda renderização é feita diretamente no cliente. Tá bom? Obviamente que você tem um pouco de latência ali, porque cada projeto é um servidor diferente, um pod diferente, e você precisa trazer esse HTML para ser renderizado via DOM, né? Então você tem uma certa latência, né? Mas por outro lado, você tem aí um ganho de produção do time, tá? Então isso tem muito a ver com organização de equipe e a forma como vai ser construído todos os componentes, do que muitas vezes a forma como você vai arquitetar o seu software e tudo mais, tá bom? Então eu passei aqui um geralzão para vocês de como que a gente... Qual foi o meu contato com o micro front-end, né? De como que eu comecei lá em 2002, 2003, a mexer com esse tipo de tecnologia, e hoje a gente está mais falando sobre essa questão de micro front-end, né? Tem um hype aí em cima desse aspecto, né? Então eu vim trazer um pouquinho aqui da minha experiência um pouco sobre essa questão. Então lembrando que existem vários tipos de formas de você fazer isso. Qual é a certa? Não existe um certo e errado, tá? O certo é aquele que atende melhor a sua expectativa, aquele que economiza dinheiro do seu cliente, aquele que o seu time é mais efetivo, tá bom? Esse é o certo. Não existe um certo e um errado nesse aspecto, tá bom? Então existe ali renderização via client-sad, né? Ou seja, via DOM, via JavaScript. Você tem ali um roteamento que você consegue fazer de aplicações diferentes. Você tem ali o uso do iframe. Você tem o uso do frameset com frame. Você tem... Isso, isso, isso. Ah, você tem o tipo de template que fica no banco de dados feito ali por get de APIs, né? Então você vai trazendo esses dados através de API, esses templates já montados. E você também tem o outro tipo que é através de componentização. Ou seja, você desenvolve componentes e acoplam esse componente num projeto comum. E aí esse componente, essa junção de componentes, faz com que você tenha também a sua aplicação voltada em micro front-end com outros tipos de times trabalhando em templates separados, tá bom? Gente, eu vou dar uma olhada nas perguntas aqui agora. Vamos lá. Caramba! O quebradeiro aqui hiperou, né? Ou seja, tipo, colocou aqui a maioria das perguntas. Eu acho que é só as suas perguntas aqui, cara. Então vamos lá. Deixa eu ver aqui algumas delas. Sim, sim, sim. Ele é micro front-end, mas ainda no monolito antigo, certo? Sim, era possível a gente ter a ideia de micro front-end com, por exemplo, uma aplicação em back-end monolítica. Não há problema com relação a isso. A única diferença é que você separava esse front-end, né? Ou seja, você pegava esse front-end, colocava num banco de dados, por exemplo, no caso da abordagem do Velocity, por exemplo, aqui, que é o tipo de template que a gente chegava a utilizar para fazer renderização. Lembrando que o Velocity é só um, tá? Você tem o RB, você tem o IEM, você tem vários tipos de template que vocês podem utilizar. Então, sim, você pode fazer um monolito e pode separar em micro front-end, por exemplo, as camadas que você tem de front-end, que também funcionaria, tá? Mas a ideia, obviamente, se você está querendo escala, é separar os dois, tá bom? Mas isso é só para projetos grandes, tá, gente? O que eu estou falando aqui para vocês, estudou esse processo de construção, tem a ver com projetos que são projetos grandes, projetos pequenininhos ali, não faz muito sentido, porque senão você vai torrar todo o dinheiro de orçamento que você tinha para construir aquele projeto, tá bom? Então, depende do tamanho do projeto. Deixa eu mudar de câmera aqui. Vamos lá. Espera aí. Aí. Beleza. Então, depende do tamanho do projeto que você está trabalhando, tá? Boa. Vamos lá. Deixa eu ver as outras perguntas. Olha o Walter aí, ó. Boa noite, Walter. Beleza. É isso aí, cara. Se você tiver algumas dúvidas aqui também, só mandar. Vamos lá. O que mais? Caramba, que salada mista. É. Para você ver, cara, a evolução das coisas, né? Então, conforme vai passando o tempo, a gente vai incrementando, incrementando, incrementando vários tipos de conhecimento e aí a gente passa a ter algo assim, né? Com muita explicação, com muitos tipos de formatos diferentes. Boa. O que mais? Frame, iframe, lembro de um pouco desses HTMLs com códigos. É, então a gente usava bastante. Agnex é top. É isso aí. Proxy reverso. Muito bem, você entendeu. Essa ideia. Proxy PES ali, né? Algumas coisas nesse sentido. Outra parte ali, Danilo. Vocês usam, usavam Apache? Sim. Quando a gente utilizava PHP, né? Ainda usa em alguns momentos. Então, tinha bastante Apache que a gente utilizava também, inclusive para aplicações feitas em... Em... WordPress, né? Muitas vezes a gente utilizava o Apache dentro de um servidor, de uma VM, na qual a gente precisava levantar. Tá bom? Então, Apache é bastante utilizado ainda também. Obviamente eu gosto mais do Agnex, né? Mas tem quem goste também do Apache. Vamos lá. O que mais? Caramba, da hora esse Simple SPI. É legal, é legal. Vou fazer um exemplinho aqui de código com vocês daqui a pouco. Danilo sabe se o Simple SPI pode ser combinado com a Azure Functions ou Lambda para reduzir os custos? Não. Vamos lá. São duas coisas diferentes, quebradeira. O Azure Functions... Opa! Aê, deu. Então, o Azure Functions, ele tem a ver com funções que você vai construir que vai rodar ali no back-end. Ou seja, você vai estar construindo algumas URLs que vai fazer algum callback pelo URL, ou você vai fazer algum callback, ou seja, chamada para a ação dessas funções através de alguns itens que você vai fazer dentro da Azure. Por exemplo, criar uma máquina, por exemplo, apagar uma máquina, criar um banco de dados, ou seja, lotou o servidor. Então, tem vários tipos de coisas que você consegue fazer um schedule, chamar uma Azure Functions. Mas, normalmente, quando a gente está falando de aplicações, a ideia é de usar uma Azure Function, é a mesma coisa de uma AWS Lambda, para quem é da AWS ali. Mas a intenção de você usar um Azure Function ou uma AWS Lambda, normalmente, se falando de SPA, se falando de aplicação front-end, normalmente é para você construir uma API. E essa API você quer fazer com que, através da sua URL, você chama uma ação de uma função construída, uma função que tem uma alta escalabilidade na nuvem. Ou seja, é um function as a service. Então, se você vai trabalhar desse jeito, você está construindo APIs com a sua função que você está criando, e não construindo um esquema de templates como o single SPA, que você traria ali os seus dados renderizados via DOM, ou seja, via JavaScript. Então, neste caso, não tem muito a ver. Então, quando você está falando sobre Azure Functions, você está falando de construção de microserviços que você faria. Agora, quando você está falando de simple SPA, não, você está falando do layout, do front-end, da parte da frente que vai renderizar esses dados que vão vir dessas APIs. Vamos lá, o que mais? Ou melhor, já viu esses códigos serverless utilizando no front-end? Já vi também, já vi também. Então, é totalmente possível e factível você construir código serverless usando Azure Functions, usando AWS Lambda, e não precisando construir uma API em si. Você vai utilizar uma ferramenta já pronta da Azure ou da AWS e tem também do Google lá, que é o Firebase. Você poderia usar o Firebase também no Google, que vai te entregar já uma API pronta e através dessa API pronta você só vai ter que desenvolver a parte do seu front-end, tá bom? Então, é totalmente possível. Tem quem goste também, tá bom? É uma estratégia que é a mais assertiva? Não, nem sempre, tá? Mas é possível sim construir algumas aplicações dessa forma. O que mais? Show! Estou dominando, é isso aí. Você considera usar micro-front a partir de qual a quantidade de acessos diários? Isso não tem a ver com acesso diário, tá, cara? Não tem muito a ver com acesso diário, não. Porque se você está usando micro-front-end ou não, eu estou falando de micro-front-end e não micro-serviço, tá bom? Se você está falando de micro-front-end e ainda a sua renderização é feita por client-side, cara, ou seja, os SPAs, cara, se você tiver uma aplicação só ou tiver múltiplas aplicações em relação à performance, a aplicação só vai ser mais performática do que você usar, por exemplo, um simple SPA e ter aplicações divididas, né? Uma aplicação só, quando você gera o build da sua aplicação, vamos imaginar que você fez uma aplicação em React, e esse código é gigantesco, né? Então, a gente está falando de volume de acesso, tá? Não estão falando de quantidade de equipes. Então, se você está falando de volume de acesso, vamos supor que você tenha um código gigante ali feito em React, né? E aí você construiu essa aplicação e você buildou esse código, ou seja, ele gerou um código Vanilla e através desse código Vanilla você fez um deploy de um servidor, por exemplo, um S3, e você colocou essa aplicação para rodar. Se você fez algo nesse aspecto, é óbvio que vai ser muito mais rápido do que se você utilizasse, por exemplo, uma aplicação utilizando o conceito de SPA, né? Se você utilizar um conceito de SPA, desculpa, SPA não, um conceito de micro front-end com simple SPA, por exemplo. Se você usar esse tipo de abordagem, o que você vai estar fazendo? Você vai estar construindo várias aplicações distintas e que quando você abrir uma rota específica ou uma área específica do seu sistema, ele vai lá na outra parte, ou seja, lá no outro servidor web, busca ali o HTML e plota diretamente no seu navegador, ou seja, ele escreve isso via DOM, né? Via JavaScript. Então, nesse cenário, você acaba tendo mais requests, né? Então, você abrir uma página, ele vai buscar lá dentro de outro servidor e renderiza para você aqueles componentes. Vai buscar lá em outro servidor e renderiza para você aqueles componentes. Então, se você usar uma estratégia de micro front-end, ou seja, partes do front-end separado, ele é mais custoso do que você fazer uma aplicação só, entregar uma aplicação só com o seu código inteiro já buildado, tá bom? Então, nesse caso, uma estratégia de simple SPA vai ser pior na performance, na quantidade de acessos, né? Mas agora, na escala, vamos supor que você está falando em entrega, times de desenvolvimento trabalhando de forma organizada, uniforme. Aí, neste caso, o micro front-end vai ganhar, porque você consegue ter cada pedaço do seu software sendo feito por um tipo de time separado. Então, você tem um time que é especializado em mexer no header daquele e-commerce. Você tem um outro tipo que é especializado em mexer no sidebar. Você tem um outro tipo que é especializado em mexer somente no carrinho. Você tem um outro time que é especializado em mexer somente no upsell. Ou seja, você consegue dividir as equipes que você trabalha dentro da sua empresa em componentização dentro do seu layout, né? Ou seja, dentro da sua aplicação. Então, para esse cenário, né? Visando a performance do time, aí sim, o micro front-end vai acabar sendo mais efetivo, tá bom? Então, é nesse aspecto que eu estou querendo dizer e não na quantidade de acessos, tá bom? Quantidade de acessos aí já é outro cenário. Boa pergunta, tá? Vamos lá, o que mais? O que mais? Na média, tal... Deixa eu ver aqui a do header. O header, como é tratado o X, né? Ou seja, o X e o... O A e o X, né? Ou seja, a parte de user experience num contexto de grande porte, assim. É feito por times, né? Ou seja, você passa a ter uma squad, né? Em cada tipo de pedaço daquele software. Então, você vai ter uma squad na qual você vai ter o pessoal da usabilidade, você vai ter o pessoal do front-end ali, que é dev, você vai ter o pessoal do design front-end, você vai ter ali a parte dos desenvolvedores back-ends que vai ajudar a fazer essa integração, você vai ter ali o pessoal, muitas vezes, de infraestrutura, que vai ajudar ali na parte de deploy, configuração desses dados para mandar em produção, e em algumas equipes de squad você tem pessoal de negociação, de venda, de marketing, sobre aquele pedaço que você tem, tá? Obviamente que eu dei um exemplo aqui de uma squad com gentes a mais para desenvolver um pequeno pedaço de um sistema, mas normalmente quando a gente fala de squad, você tem times autodisciplinares, que tem diversos tipos de skills para que aquele tipo, aquele time, né? Aquele pedaço do sistema ande, né? Sendo autossuficiente, tá bom? Então, respondendo a sua pergunta, né? Como é que é tratada essa parte de UX nesse contexto? É tratado dentro da própria equipe, dentro do próprio time, tá bom? Então você tem ali... Eu lembro que quando eu trabalhava dentro de empresa, a gente tinha um negócio chamado Scrum of Scrum, né? Que era uma reunião de todos os Scrum Masters e arquitetos que fazia ali para juntar as ideias que todas as equipes estavam construindo, tá? Então você tinha uma equipe que desenvolveu uma parte, outra que desenvolveu outra parte, outra que desenvolveu outra parte, outra que desenvolveu outra parte, você tinha um arquiteto em comum, e aí a gente fazia essa reunião para todo mundo de todos os times saber tudo que todo mundo estava fazendo e saber o momento certo de integração. Então, nesse caso, a gente tinha um pessoal de UX em cada time, né? Ou seja, às vezes era um cara só que atendia quatro times. Então depende muito aí de como que a empresa vai tratar, tá bom? Boa. Boa noite. Obrigado, tudo bem? Boa. Sim, entendi a lógica. Ele funciona mais no back-end mesmo, nas functions. Ah, sim. No caso do Azure Functions, sim. Tá bom? Sim, entendi também sobre o micro front-end para performance dependendo da situação, pois tem muito mais leva e traz dos servidores. Exatamente. É isso aí. Muito mais throughput. Mas, da hora, pois se o seu front-end não precisa de performance, compensa. Na realidade, não é nem que ele não precisa de performance. Isso tem mais a ver com organização de equipe, tá bom? É possível também fazer micro front-end e que essa renderização desse template também é feito de uma vez só, né? Ou seja, ao invés de você chamar esse template de forma dinâmica, você tem no seu template principal o momento que você faz um deploy, você chama uma espécie de webhook para aquela aplicação principal e aquela aplicação principal baixa todos os templates e faz a renderização e entrega uma nova versão. Então, também é possível fazer algo nesse aspecto, tá bom? Então, não necessariamente você precisa ficar fazendo request a cada momento. Depende da estratégia da equipe, da estratégia do time. É óbvio que fazer essa renderização vai gerar alguns problemas de cache e demora na limpeza de cache nesses deploys, tá? Tem alguns pontos negativos também de usar uma estratégia dessa, mas é possível também você evitar essa quantidade de request dependendo do caso. Isso compensa só em grandes equipes? Sim, só em grandes equipes, né? Nesse caso, eu aplicaria só em grandes equipes. Show. É aquele negócio, geralmente, dev júnior barra pleno é tarado em milissegundos, que não é... que é verdade dependendo de aplicações. É exatamente isso, gente. Nem sempre os milissegundos que você vai ganhar é ali a pauta, é ali o que você precisa fazer naquele momento. Depende muito de uma série de fatores negociáveis para fazer com que o projeto e com que o produto sobreviva. Fala, Maicon! E aí, querido Tranquilo? Boa noite, Edilson. É isso aí. Prós e contas de todas as arquiteturas. É isso aí, gente. Muito bem, muito bem. Boa noite, pessoal. Se vocês tiverem algumas dúvidas, podem colocar as dúvidas aqui, tá? Gente, eu vou fazer um exemplo também aqui de usar o micro front-end na prática, tá? Então, eu vou compartilhar minha tela e vou fazer algumas coisas aqui para vocês verem também. Vejo que containers e docker estão passando a ser um requisito essencial. Sim, com certeza, Maicon. Com certeza. Hoje tem muita gente falando de Kubernetes, muita gente falando de orquestradores, né? Ou seja, Kubernetes, OpenSwift, Docker Compose, essas coisas. E o mínimo que você precisa saber para entender orquestradores é saber um Docker. Se você não sabe Docker, já era. Você não vai conseguir entender muito bem orquestradores, tá? Então, a gente fez, inclusive, um desafio 21 dias ali de Docker e de Kubernetes que eu ensinei muito e com muito detalhe para vocês. Tem mais de 40 horas de treinamento que está dentro da nossa comunidade também. Mas, gente, eu vou mostrar aqui um pouquinho com vocês. Vou compartilhar minha tela aqui. Espera aí. Deixa eu ver aqui antes de compartilhar para ver se eu posso compartilhar as coisas aqui antes de compartilhar. Calma aí. Espera aí. Deixa eu ver como é que está aqui as minhas coisas. Aqui eu estava usando uma aplicação que eu estava explicando para o pessoal sobre Docker, inclusive. Deixa eu abrir uma nova aba aqui. CD, projetos. E aí eu vou dividir minha tela e vou aumentar a fonte e vou compartilhar com vocês. Conforme eu falei, eu queria mostrar um pouco de prática também sobre essa questão de micro front-end. Então, eu vou mostrar um pouquinho de prática nisso, tá? Então, compartilhando a tela aqui com vocês, vou fazer o seguinte aqui. Eu vou criar uma pasta, mkdir, mkdir. E aí eu vou chamar essa pasta aqui de micro front-end. Front-end. Tá, gente, ó. Eu estou criando... Vou colocar tudo junto. Eu estou criando esse micro front-end. Eu vou usar a solução do Simple SPA para vocês darem uma olhada, tá? Mas, caso vocês queiram que a gente faça um exemplo depois para vocês com Nginx, com renderização via back-end, aí vocês falam que a gente traz umas outras lives falando sobre esse aspecto também, tá bom? Então, é só vocês me dizer aí que a gente faz mais para vocês, tá? Então, se vocês olharem aqui, ó, Simple, ó, Simple, Eu não tenho nada instalado de Simple SPA, tá vendo? Minha máquina não tem nada instalado em relação a isso. Então, eu vou fazer a instalação primeiro, tá? Primeiro, deixa eu só ver a versão do Node que eu estou aqui. Node de menos V, ó, estou com a versão 17 aqui na minha máquina, tá bom? E aí, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Vou abrir aqui e vou colocar Simple SPA Create, tá vendo? Eu vou usar esse tutorial aqui, tá? Então, está aqui o site, só vocês entrarem lá, simplespa.js.org, docs, create, Simple SPA, e aí vocês vão ver como é que funciona, tá? Eu vou fazer a instalação aqui, ó. Eu posso fazer por NPM ou por Yarn, tá? Estou usando aqui a primeira só porque está na lista aqui, mas tanto faz ser Yarn ou ser NPM, tá? Tanto faz nesse aspecto. Então, eu só estou pegando o primeiro que apareceu aqui. Ó, vou rodar, ele vai instalar aqui no meu global, tá bom? Então, vai fazer a instalação no meu computador. Do zero aqui, sem nada instalado, a única coisa que eu tinha era o Node, tá? Mais nada. Ok? E aí, eu vou começar a construir essa aplicaçãozinha. Enquanto está fazendo a instalação aqui, eu vou ver as outras dúvidas de vocês. Vamos lá. Deixa eu ver. Sobre IoT, Danilo, já chegou a atuar em alguma coisa sobre? Pois vivem usando front-end para auxiliar empresas de grande porte. Cara, eu já cheguei a mexer em algumas coisas com IoT que tinha a ver com a Alexa, tá? Mas foi só algumas provas de conceito, tá? Então, eu não fiquei mexendo com muito isso, não. e muito também com automação comercial. Cheguei a ver algumas coisas também. Mas o meu foco sempre foi mais em aplicações comerciais, né? Ou seja, aplicações na qual a pessoa está fazendo ali para gerar vendas, para controlar a empresa, para controlar mais valores da empresa, né? e em se mexeram muito com mais essa questão de internet das coisas ali e ainda com conversa de maquinário humano com robô, né? Eu não cheguei a mexer tanto, não. Tá bom? Foi mais com a questão aí de programação voltada à área comercial mesmo. O que mais? Ó, já terminou de instalar, daqui a pouco eu volto vendo as outras dúvidas. Então, ó, vamos lá. Agora eu vou criar a aplicação, ó. Simple SBA Create. Vou rodar aqui, ó, Simple SBA Create. Ó, aí ele vai me dar aqui as informações, né? Que tipo de template que você quer? Você quer criar um tipo de template que é uma aplicação parcial, né? Ou seja, uma parte de uma aplicação. Então, nesse caso aqui, seria um pedaço, seria um componente, tá? Uma parte desse layout, tá? Você quer criar um módulo, né? Que é uma parte comum entre a sua aplicação, no caso, tipo, por exemplo, um API, um modelo, um cache, algo nesse sentido. Ou você quer criar o seu projeto root, tá? Nesse meu caso, eu quero criar o projeto root, tá? Então, o projeto na qual eu vou começar a fazer ali, ou seja, eu vou começar a ter os meus dados, tá? Então, meu projeto principal. Então, estou gerando. Que tipo de instalação você quer utilizar? Yarn, NPM, tanto faz. Eu vou colocar aqui o Yarn, né? Só para a gente variar um pouquinho mais. Você quer utilizar com TypeScript? Sim, quero utilizar com TypeScript. Você quer deixar o layout também? Você quer fazer uma espécie de layout engine? Quero também. Pode gerar para mim. Qual o nome da sua organização? Vou colocar aqui de docs. E beleza, ele está construindo a minha primeira aplicação, tá? Então, essa aqui é a minha aplicação principal, a minha aplicação root. Ele está começando a construir ela aqui, tá? O que eu vou fazer? Nota que aqui embaixo eu estou usando aqui o meu iTerm, tá? E aí, através desse iTerm, eu vou dividir a minha tela. Então, eu vou dividir aqui em mais um split. Vou dividir aqui mais em um split vertical e outro split vertical. Qual que é a ideia aqui? Eu vou deixar aqui rodando a minha aplicação principal. aqui um pedaço, aqui outro pedaço, aqui outro pedaço, aqui outro pedaço. Como se eu tivesse uma, duas, três, quatro, cinco equipes trabalhando no mesmo projeto. Tá? Então, essa é a ideia. Vou entrar dentro da pasta. Micro front-end. Aqui, CD. Projetos micro front-end. CD. Projetos micro front-end. E aqui, CD. Projetos micro front-end. Então, eu tenho vários tipos de projetos aqui. Ok? E aí, agora, eu vou começar a criar esses projetos separados. Então, eu vou fazer o mesmo esquema. Simple SBA Create. Opa. Create Simple SBA. E aí, agora, dessa vez, eu quero criar os meus componentes. Qual que é o nome do meu projeto, nesse caso aqui agora? Esse projeto aqui, eu vou chamar como... Ah, aqui ele deixou o nome do projeto que ele quis, né? No primeiro, eu não gerei o nome do projeto, mas era para eu colocar como root. Ó, tá vendo? Como eu não coloquei o nome do projeto, ele jogou tudo dentro da minha pasta principal. Vou ter que mexer aqui. Então, deixa ele terminar de fazer essa instalação. Na verdade, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou voltar aqui. Vou criar uma outra pasta. MKDIR. Micro front-end. front-end. É, vou deixar com traço assim. Pronto. CD micro front-end. Pronto. E aí, o que eu vou fazer? Como? Ah, já deu. Nem deu. Nem deu para eu fazer os negócios aqui. Então, vou fazer assim, ó. RM menos RF. Vou apagar essa pasta aqui. E aí, eu vou arrumar essa minha pasta de micro front-end que eu fiz. Então, ó. Se vocês olharem, ele criou a minha aplicação nesta pasta aqui que foi minha pasta root, tá? Eu não queria criar aqui. Mas, como eu dei enter duas vezes, ele acabou deixando a minha aplicação root nesse diretório. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um diretório. MKDIR. Eu vou dar o nome dela de root, tá? E aí, eu vou mover. Não. RM menos RF. Deixa eu tirar esse root daqui. Vou voltar uma pasta. e vou fazer assim, ó. MKDIR root. E aí, eu vou dar aqui, o quê? Vou fazer um CD root. Eu vou fazer um CP menos R. Eu vou copiar. Na verdade, eu vou fazer um MV. MV menos R. Eu vou copiar todo o conteúdo que está dentro de micro front-end para essa minha pasta root aqui. Tá bom? Então, eu vou copiar tudo que está lá para cá. Deixa eu ver. asterisco para cá. Então, eu não preciso do menos R. Aí, beleza. Se eu der um LS em root, tenho todos os dados aqui. Beleza. Vou sair daqui. E aí, eu vou fazer um MV de root para micro front-end. Beleza. Agora, eu vou entrar dentro de micro front-end. Agora, eu tenho o meu root aqui. Deixa eu ver se foi tudo. LS menos LA. Olha, ele ainda não levou a minha pasta do git, do gitignore, do husky e esses outros itens. Então, tem que mover também. MV. Vou pegar esses arquivos aqui. Esse também. Na verdade, tem que pegar um por um, né? Para dentro da pasta root. Certo. Vou fazer o ponto git aqui também. Git para a pasta root. O gitignore para a pasta root. O husky também para a pasta root. De criei os dados aqui no lugar errado. E agora, só estou fazendo a correção de diretório aqui, tá? Beleza. Agora, se eu der um LS aqui, LS menos LA, vou vir tudo para a pasta root. Aí, agora, minha pasta root tem tudo aqui. Aí, LS menos LA. Perfeito. Muito bem. Agora que eu acertei tudo, posso voltar. Então, opa, cd.bar. Então, agora, eu tenho só minha pasta root aqui e agora eu posso começar a criar as minhas aplicações, tá? Então, vou fazer aqui um cliente single SPA, beleza? E aí, ele vai falar o nome do meu projeto. E aí, eu vou colocar alguns nomes aqui como se fosse uma separação entre partes de um fim comum, tá? Vou colocar aqui uma como header, tá? Como se eu tivesse uma equipe que fosse responsável para trabalhar só com header, tá bom? Beleza. O que eu vou fazer? Agora, eu quero uma parte de uma aplicação. Eu não quero uma aplicação inteira. Eu quero uma parte de uma aplicação. Então, eu vou colocar o quê? Qual o tipo de de framework que você quer? O React, o Vue, o Angular. Olha só, você pode trabalhar com tipos de templates diferentes também. Isso é bem bacana, né? Posso ter uma equipe que trabalha com React, outra que trabalha com Angular, outra que trabalha com Vue. Então, isso é bem bacana, tá? Nesse caso aqui, dessa minha prova de conceito, eu vou usar o React mesmo, tá? Então, vou gerar todos eles aqui. Beleza. Vai usar TypeScript também no React. Vai. Nome da organização, de docs. Pronto. Nome do projeto, coloquei aqui como header, né? Header. Beleza, está gerando esse projeto. Agora, eu vou gerar um outro aqui, ó. Então, o outro projeto que eu vou gerar, vamos lá? O nome desse projeto vai se chamar sidebar. Sidebar, tá? E aí, eu vou fazer uma parte do projeto. Bora, vou fazer em React mesmo. Vou mandar com TypeScript. Beleza, organização de docs. Vou colocar o projeto como sidebar, tá? Vou fazer um outro projeto aqui. Esse outro projeto também é outra parte desse sistema comum. Esse projeto aqui vai se chamar miolo. Vou colocar aqui. Colocando aqui corpo. Pronto. Corpo. Vai ser a aplicação principal. Em React também, vou usar o yarn. com o TypeScript. Nome da minha organização de docs. Nome do projeto, eu coloquei aqui como corpo. Corpo do meu projeto. Ok. E o último aqui que eu vou colocar como footer. Então, eu vou rodar. Mais um outro projeto. Vamos lá. Nome do projeto, vou colocar como footer. Ok. Vai ser uma parte também. Em React, usando o yarn, TypeScript, yes. Vou usar a minha organização de docs. E o nome do projeto é o footer. Beleza. Então, agora, turma, eu tenho uma equipe que roda essa aplicação, que é a aplicação principal. Para rodar a aplicação principal, basta eu rodar aqui o yarn start. Antes de eu dar o yarn start, eu vou abrir aqui no meu Visual Studio Code essa aplicação. Isso. Deixo ela aberta aqui. Agora, eu vou dar o yarn start nessa daqui. Então, rodando a minha aplicação principal, que é a root. Aí, estou dentro da pasta. Estou fora da pasta. CD root. Pronto. Agora, eu vou dar o yarn start aqui. ele vai startar a minha aplicação root. Nesse outro caso, eu abri todas as aplicações. Está vendo? Então, eu vou deixar o meu Visual Studio aqui, com todas as aplicações abertas mesmo. Não é muito recomendável você abrir todas as aplicações diretamente no Visual Studio Code, porque ele não reconhece os itens. mas, para esse caso aqui, para esse cenário, tudo bem. Beleza. Então, tem uma aplicação rodando. Está fazendo aqui o meu build. E ela vai abrir na porta. Vou mostrar aqui o que ele mostra. Na porta 9000. Está vendo? Então, ele está carregando aqui, mas se eu digitar localhost 9000, vocês vão ver que ele vai abrir minha aplicação root. Está aqui minha aplicação root. Aí está dando as instruções aqui. O que ele está falando aqui? Olha só que interessante. Se você for usar algumas coisas em comum, a alteração que você vai ter que fazer é dentro do seu arquivo SRC Index. E nesse arquivo SRC Index, você pode colocar alguns itens em comum. Por exemplo, o React. A biblioteca do React é uma biblioteca em comum que eu estou utilizando entre todas essas aplicações. Essa, esta, esta e esta. Eu estou usando o React. Certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou trazer esse dado que é comum e vou colocar dentro da minha aplicação, que é o root. Então, no meu root, dentro do meu arquivo que fica dentro de SRC e esse index.js, eu posso colocar aqui dentro, nos meus itens comuns, o meu React. E aí, o que é isso aqui? Ao invés de ele carregar o React em cada aplicação, ele vai carregar o React na minha aplicação principal e as outras aplicações que vêm internamente, ele não vai carregar a lib do React. Então, ele carrega em um lugar só. Está bom? Então, essa é a ideia. Beleza. Feito aqui a alteração, ele já faz o Live Reload para mim, eu preciso mexer com isso, tá? Mexi aqui na minha aplicação principal. Agora, eu vou estartar as outras, tá? Então, imagina, esse aqui é um código Git que uma pessoa mexeu. Esse aqui é outro código Git. Esse é outro. Esse é outro. Esse é outro. Então, eu tenho várias equipes trabalhando em paralelo, montando esse layout, tá? Então, vamos supor que essa equipe aqui, da parte da minha aplicação, que é do projeto, esse projeto que eu gerei aqui foi o do header, né? Então, eu vou dar um CD header e, ó, para eu estartar essa aplicação header, yarn start na porta 8500, tá? Então, eu vou estartar essa daqui. Aí, tem essa outra aplicação aqui, que é a aplicação do sidebar. Então, eu vou entrar dentro do sidebar e vou dar um yarn start, só que agora eu vou mudar a porta, né? Então, ao invés de eu rodar na 5500, vou rodar na 5500, não, 8500, vou rodar na 8501, tá vendo? Vou rodar mais uma aqui. Aí, agora, eu vou entrar nessa outra aplicação, que é o corpo. Então, eu vou dar um CD corpo e vou rodar essa outra aplicação aqui, ó. Então, 8502, ó. Então, pensa aqui, gente. Cada um desse daqui é uma aplicação separada, é uma pipeline separado, é um front-end separado, feito com equipe separada, tá vendo? Então, cada uma está rodando aqui em portas distintas, tá? Eu vou abrir mais uma aqui, CD, que é o meu footer, e vou rodar aqui com 5300, né? 5300, 0, 1, 2, 3, é isso aí. Rodando aqui a 503, né? 8503. Beleza, agora eu tenho todas as aplicações rodando, a minha principal e as minhas outras aqui também funcionando, tá? Para a gente ver elas rodando, eu vou abrir todos eles em paralelo, né? 8500 é uma delas. Aí aqui, ó, eu tenho as outras. 8501, 8502, 8503. Ou seja, agora eu tenho todas as minhas aplicações aqui rodando, tá vendo? Então, cada um poderia ser deployado em um servidor diferente, em um pod diferente. Nesse caso aqui, vale mais a pena você usar um Kubernetes, né? Porque, pensa se você for colocar isso aqui na Amazon. Você vai ter um EC2 aqui, outro EC2 aqui, outro EC2 aqui, outro aqui, outro aqui. Vai virar uma lambança só e seu código, sua conta vai lá nas alturas, né? Então, se você estiver usando um Kubernetes ali, você pode ter um pod para cada aplicação sendo ali exposta através de um load balancer, por exemplo. E aí você pode usar essas URLs, ou talvez um Kubernetes usando ali uma estratégia de API Gateway ou de Ingress Controller também, que você economizaria dinheiro ali com os load balancers, tá? Então, essa é a ideia. E aí eu tenho várias coisas aqui que eu abri, tá vendo? Vários itens aqui que eu abri, várias partes de um front-end que eu abri, certo? E aí, qual que é a parte que eu vou integrar? Aqui ele fala, ó, quando você for utilizar o seu micro front-end, você precisa seguir os passos. Copie essa URL, que é essa URL aqui, e nela você vai colocar na sua aplicação root, na configuração. Agora eu vou clicar aqui para vocês verem, ó. Ele me dá isso aqui, ó. Olha aí. É um trecho de HTML, né? Um trecho de HTML, não. Um trecho de... de... JavaScript. Então, esse JavaScript aqui, ó, ele é renderizado diretamente no momento que a minha aplicação root chama, tá bom? Então, tá tudo aqui os meus dados, tá? Então, eu vou pegar essa aplicação que é o header e vou começar a integrar no meu template, tá? Então, eu vou vir aqui na minha aplicação que é o root, ó. O meu root, aí eu tenho esse arquivo que é o index aqui, e aí eu quero colocar agora os meus micro front-ends. Eu vou vir aqui, vou dar um vírgula, e vou colocar aqui, ó, entre aspas, arroba, de docs, que é a minha organização, barra, e aí qual que foi a minha aplicação que eu coloquei lá, que é o meu... o que eu estou buscando aqui agora? É o meu header, né? Então, ó, header, e aí eu vou jogar a URL, que é a minha aplicação do header, tá bom? Então, tá aí, ó, de docs header, eu tenho um componente novo aqui, tá? Agora eu quero apresentar esse componente lá no meu template. Então, eu tenho um HTML aqui, ó, micro front-end layout, tá? Esse micro front-end layout, eu posso colocar aqui dentro, ó, ou aqui, um item do header, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, um header, tá vendo? Head, uma tag-head. Nessa tag-head, eu quero renderizar esse item que eu marquei aqui, ó, tá? Então, como é que eu faço pra renderizar esse item? Basta eu colocar o nome, né, a tag-application, e nessa tag-application, eu vou colocar a minha organização, que é o de docs, e vou colocar o nome do meu template, que é o header, ó. Então, da forma como eu registrei aqui, eu estou colocando aqui, ok? Salvei, e olha só, vamos dar uma olhada aqui, voltando na minha aplicação, root, vou dar um reload aqui nela, olha ali, ó, header foi montado. Viu que interessante? Então, acabei de montar um header aqui, em tempo real com vocês. Vamos imaginar que a equipe do header, né, do pessoal que está fazendo essa parte do header, começou a trabalhar nessa aplicação. E aí, esse pessoal do header lá, começou a produzir. Então, vamos lá, que o pessoal do header aqui, é malado aqui na produção, e a galera vai lá, e começou a mexer aqui, então, no template. Então, ele tem aqui o arquivo tfx aqui, que é o template do React, né, e aí a pessoa começa a mexer nesse template. Então, poxa, eu tenho esse template aqui, que está funcionando, essa section, né, então, eu quero montar essa section aqui, para melhorar essa section. Então, vamos supor aqui, que eu vou colocar um layout aqui, né, então, aí tem duas estratégias, né, eu posso, por exemplo, colocar um style aqui, e começar a mexer ali com, com, o style inline, não é muito recomendável, não passa no LSLint, mas, vou fazer só um testezinho aqui, background, né, e eu vou colocar esse background aqui, como, por exemplo, blue, tá, e aí eu fiz aqui um background blue, dei um salvar, vamos ver o que aconteceu aqui, vou voltar na minha aplicação, root, voa lá, já mudou o blue, tá vendo? Ah, vamos colocar aqui um color também, color, dois pontos, né, e a gente vai colocar aqui um color de white, né, então, vou colocar o hexadecimal, FFF, salvei, quando a gente vai ver aqui, ó, está, com a cor, vou dar um vírgula aqui, nota que ele funciona aqui perfeitamente, né, ele roda rápido, faz todo o meu esquema aqui, com o live reload, bonitinho, então, vou colocar aqui, por exemplo, um padding, né, e esse padding, eu quero colocar aqui, de sei lá, de 20 pixels aqui, ó, salvei, está aqui, acabei de montar o meu header, opa, então, peraí, isso quer dizer que eu posso montar o meu footer também lá embaixo, né, posso, vamos montar esse footer então, beleza, então, vou entrar aqui no meu micro front-end principal, e aí, eu queria montar esse meu footer, né, então, aqui embaixo, aqui, eu vou colocar o footer, tá, então, footer, e aí, esse footer que eu coloquei, vai ser desenvolvido pelo pessoal da equipe do footer, né, eu vou colocar aqui na minha organização, e o componente que eu estou colocando é o footer, footer, tá bom, e aí, eu coloquei esse footer aqui, e eu preciso fazer o import do componente, então, vou duplicar essa linha, vou dar um vírgula aqui, e vou colocar aqui o meu footer, e aqui também o nome do meu item, obviamente, que é footer, né, seguindo o mesmo padrão, se vocês olharem aqui no footer, vocês vão ver que, ó, é esse mesmo nome, só muda a porta, né, 8503, né, então a gente muda a porta aqui para final 3, ponto, salvei aqui, agora, ele já deve ter feito o live reload lá também, e possivelmente agora no meu root, eu já devo ter lá embaixo, vou dar um reload aqui para a gente ver, ó, footer, smonted, né, montou aqui o meu footer, e aí eu quero trabalhar no footer agora, então, chamei a equipe do footer, nota que isso aqui são pastas, tá, gente, cada um desse daqui tem um git, tá, chamei a equipe do footer, a equipe do footer vai lá, abriu, ah, beleza, vamos montar o nosso footer, ele abriu ali, o componente tfx aqui, e aí a pessoa fala assim, ah, não, dessa vez eu quero trabalhar mais organizado, então eu vou trabalhar com arquivo css, então eu vou colocar aqui o meu estilo, ponto css, e aí eu vou colocar aqui um background color, né, eu vou colocar assim, como uma classe, uma classe, eu vou colocar uma classe, como footer, colocar ponto footer, e aí eu vou colocar aqui um background, background color, e aí eu vou colocar aqui como, sei lá, cinza, então eu vou colocar, ah, é, fc, 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 pronto, não, é cf, 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 isso, ah, eu vou colocar aqui o color dos dados lá dentro como preto, então, 0, 0, 0, e vou colocar aqui text align no center, tá, então ele vai colocar aqui os dados no footer, vai ficar no centro, então acabei de criar essa classe, aí eu quero adicionar essa classe aqui no meu tfx, basicamente eu vou colocar aqui um class name, opa, um class name, igual a classe que eu montei, só que eu também preciso importar esse meu css, né, então eu faço ali um import, um import, e aí eu vou colocar esse import, que é o meu style, style.css, pronto, fiz o meu import aqui, tá tudo bonitinho, funcionando, se eu voltar lá na minha aplicação root, vamos ver aqui o que tá rolando, ó, opa, ele não conseguiu carregar aqui o meu style, não conseguiu resolver esse style.css, onde eu coloquei o meu style.css, tá aqui diretamente, ó, ah, então faltou uma coisa, né, conforme eu tô fazendo ali o meu import, o botão vou colocar aqui, que é no ponto barra, né, ou seja, que é nesse diretório que eu quero buscar. Salvei, vamos ver se agora ele acha, ó, achou, o meu header aqui tá montado, e meu footer aqui está montado, tá? Vou melhorar um pouco mais esse meu css, vou abrir esse css aqui, e vou colocar aqui um padding também, padding, de, sei lá, 30 pixels. Olha só o tamanho desse padding, gigante, aí ó, então o footer tá aqui, tá? Então eu acabei de montar um footer, acabei de montar um header, né, e agora eu preciso montar as outras páginas, né, ou seja, o miolo aqui, o sidebar e etc, tá? Então vamos imaginar aqui, é, eu montei aqui, né, a minha aplicação, vou fechar aqui os dados, montei a minha aplicação, mas eu montei muito baseado em pedaços separados que as equipes estão mexendo, então tem uma equipe só pro footer, que tem um git só pro footer, eu tenho uma equipe só pro header, que tem um git só pro header. Lembrando, essa estratégia é uma estratégia aqui, que é legal, é boa, a renderização é feita por client side, né, ou seja, feita por DOM, mas ali eu tenho um probleminha que é URLs externas, né, então toda vez que eu tenho que buscar esses arquivos aqui, eu tenho que fazer um request, tá? Esse é o único, é o único probleminha ali que teria, e também se eu ficar utilizando componentes comuns entre o root e a minha aplicação, ela vai acabar dando conflito de JavaScript também, então tem que tomar muito cuidado com isso também, tá? Beleza, aí o que mais? Aí vamos supor que agora o sidebar e esse corpo, eu queira fazer em rotas diferentes, tá? Então vamos imaginar ali que eu queira fazer isso em rotas diferentes. Michael, eu vou responder a sua pergunta aqui já, tá? Sobre a questão do Kubernetes, peraí, deixa eu ver. Na comunidade que você está tendo aulas frequentes sobre Docker e Kubernetes, já teve mais de um mês ali de treinamento sobre Docker e Kubernetes para você, Michael. Então, se você entrar na minha comunidade lá, você vai ter, cara, infraestrutura na nuvem, Docker, Kubernetes, infraestrutura via código, e usando o Kubernetes na Azure, usando o Kubernetes na Amazon. Cara, eu acredito que você vai ficar uns seis meses estudando só esse conteúdo, tá bom? Então, se a intenção você entrar na comunidade é por causa desses conteúdos, fica à vontade, que tem tudo lá para você. Eu acredito que você vai levar uns seis meses ou mais para estudar o conteúdo que tem lá, porque tem muita coisa mesmo, tá bom? Enfim, voltando aqui, aí agora, o que mais? Eu quero fazer o quê? Vamos imaginar agora que eu não vou montar o sidebar aqui e o corpo aqui, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou trabalhar um pouquinho com rotas, tá? Então eu vou voltar aqui na minha aplicação, que é a minha aplicação principal, que é o corpo, não, o corpo não, que é o root. E aí no meu root, eu quero fazer o seguinte, nesse caso do root, eu quero trabalhar com rotas, tá? Então eu vou fazer rotas diferentes. Então aqui, eu tenho a minha rota padrão, agora eu vou colocar uma outra rota, que vai ter o path, o path, que vai ser igual, por exemplo, barra sidebar, tá? Lembrando que isso não é um sidebar, tá? Eu estou construindo aqui um sidebar, só para fazer um exemplo para vocês de outra página, né? Não é um sidebar representativo de um site, tá? Mas enfim, estou colocando o sidebar aqui, e aí agora eu quero chamar o meu componente de sidebar para ser uma página diferente, tá? Então agora eu tenho uma rota diferente, na qual eu estou colocando ela com o conceito de sidebar, tá bom? E aí eu vou voltar lá no meu JS, e vou incluir também o sidebar, tá? Ó, vírgula, sidebar, sidebar, e aí eu vou ver a porta do sidebar. Qual que é a porta do sidebar? Não sei, então deixa eu dar uma olhada. Sidebar é a porta, aqui ó, 5.001, né? 5.009, E já vou fazer o outro aqui já também, que é o corpo. O corpo, que é o 2 aqui, e é o corpo, tá? Já vou adicionar o corpo aqui também, e vou fazer o seguinte, ó, agora eu tenho a rota não só do sidebar, como também já vou colocar a rota do corpo também, ó. Então aí eu passo a ter o corpo aqui, beleza? E corpo aqui. Agora olha só galera, então o que que eu tenho aqui? Eu tenho na minha aplicação, um root que eu montei, um outro aqui que, um root não, é, um header que eu montei, um footer que eu montei, e agora também eu tenho o meu trabalho que eu posso fazer por rotas. Então se eu digitar aqui um barra sidebar, olha lá o que que vai acontecer, eu trouxe no conteúdo sidebar. Se eu digitar aqui corpo, eu vou trazer no conteúdo corpo. Viu que legal? Então agora eu tenho páginas também que eu posso criar por times, né? Então eu posso criar, ah, um time vai mexer com a página de carrinho, um time vai mexer com a home, outro time vai mexer com outra parte, e etc. Então posso ter gits separados por cada pedaço do meu código, tá bom? Então vamos imaginar aqui, que nessa minha sidebar aqui, eu vou mexer nesse meu item aqui, e aí esse meu section aqui, ele passa a ter então algumas informações a mais. Vamos imaginar que eu tenha lá um H1 aqui, e aí eu vou colocar nesse H1. Opa! Opa! Olha só que legal! Olha só! Olha só que legal! Esta página! Ah, e aí eu vou brincar aqui fazendo... Eu vou colocar o style aqui mesmo para eu não perder tempo, tá? Não, aqui não. Vou colocar um P aqui embaixo, um parágrafo, e aí eu vou colocar aqui um texto do Loren Hipson. Loren Hipson não, Lero Lero. Então eu vou pegar um texto aqui bem bonitinho do Lero Lero. E o que está falando aqui no Lero Lero de hoje? Vamos lá! O empenho em analisar a revolução dos costumes representa tendências no sentido de aprovar a manutenção de alternativas e soluções ortodoxas. Então se você quiser falar bonito, é só você usar o Lero Lero aqui, que você vai falar bem bonito. Enfim, vou colocar o style aqui, e vou colocar aqui também um padding para que eu possa colocar aqui um padding de, sei lá, de 30 pixels. Tá bom! Beleza, galera! Então agora, vou lá na minha aplicação, vou dar um reload aqui, eu mexi no sidebar, né? Sidebar. Então, olha no sidebar, tá aí, fiz aqui uma alteraçãozinha no sidebar. Vou fazer a mesma coisa, só que lá no meu corpo, né? Então aqui no meu corpo, vou fazer uma mudança aqui também, tá? Lembrando que eu não estou botando foco nos testes aqui do front-end, tá? Eu só estou mexendo aqui no layout diretamente, tá? Para vocês verem. Eu vou colocar aqui, ó, corpo. Tá? E aí nesse caso, eu vou colocar aqui dois parágrafos com dois textos do Lero Lero. Ó, ó. Então, vou colocar esse outro texto aqui em cima. Só para não falar que as páginas são iguais, eu vou colocar outro texto do Lero Lero. Beleza! Ó, e aí eu mexi aqui, colocando outro texto do Lero Lero. Ok! Beleza, turma! Então agora, vou voltar aqui na minha aplicação principal, root, e aí eu tenho meu sidebar, vou voltar aqui para o corpo. E aí agora, opa, aí corpo não, é só corpo, né? Ó, corpo. Então agora eu tenho aqui o conteúdo do corpo. O que eu vou fazer aqui agora? Só no meu header eu vou botar alguns links, tá bom? Para que eu possa navegar, tá? Então vou voltar aqui para a minha aplicação, que é o header. Fechar aqui. Vou lá no meu header. Time do header! Coloca os links lá para mim! Aí vai o time do header aqui, e mexe nos links, tá? Então ele vai vir aqui, e vai botar alguns links. Vou botar aqui, ao invés desse item smouted, eu vou colocar aqui um A, HF, e vou colocar barra, sidebar, e um link aqui falando sidebar, tá? Vou duplicar isso aqui, vou colocar corpo, e aqui, corpo, corpo, tá? Eu vou colocar isso aqui alinhado no centro também, text align, dois pontos, center. Beleza? E aí agora eu fiquei aí com dois itens separados por pipe aqui. Ó, agora eu tenho dois links, ó, sidebar e corpo, tá vendo? Ah, eu tenho que botar home aqui também, né? Então vou colocar aqui a home, que é o barra home. Home. Aqui, gente, ele tá sem cor, né? Vou ter que botar um style aqui mesmo, hein? Então tá, vou botar aqui. Style.css, aí eu vou colocar aqui um core, A, e eu vou colocar color, branco. Pronto. Pra não ficar feia as coisas aqui, aí eu vou colocar o import aqui, ó. Import de ponto barra style.css. Olha aí que beleza! Aí agora, tá tudo branquinho, olha lá, home, sidebar, corpo, aí. Montei um site, feito aqui com simple spa, né, e ele trazendo esses dados, tudo de outros, de outras URLs, tá? Essa home aqui, obviamente, é a home principal, poderia trocar essa home principal, né? Se vocês olharem aqui no projeto do root, ó, no projeto do root, eu tenho aqui, por exemplo, ó, esse welcome aqui, que eu poderia tirar, né? Então se eu quisesse botar o, o meu sidebar como o principal, eu colocaria o sidebar aqui como default, rota default, tá bom? E aí, pronto. Agora, eu não tenho mais aquela home, minha home é o sidebar, sidebar é o sidebar, e o corpo tá aqui, tá vendo? Então tá aí, básico do básico do básico aí, pra vocês entenderem essa questão do, do micro front-end, tá? Então eu tenho aqui uma aplicação principal, e tenho vários outros micros front-ends, que trazem de URLs distintas, tá? Cada uma poderia ter a sua própria pipeline, cada uma poderia ter o deploy isolado, fazendo então com que essa aplicação funcionasse de forma uniforme, ok? Beleza, turma? Então era isso que eu queria passar pra vocês, espero que vocês tenham gostado aí, desta, deste exemplo de micro front-end, que eu acabei de passar pra vocês agora também, na prática, ok? Agora só voltando a responder as últimas dúvidas aqui, pra encerrar a aula aí, continuar aqui na comunidade, pra eu tirar as dúvidas dos alunos que estão aqui esperando também, tá bom? Vamos lá, então, voltando aqui. Maicon, sim, esses desafios 21 dias, estou atento, mas em relação aos treinamentos contínuos, tá? Treinamentos contínuos que a gente tem hoje, que são ao vivo, né? A gente tem treinamento de React, a gente tem treinamento de Ruby com testes de unidade, que o Bruno não está fazendo, a gente tem treinamento de C Sharp, que está dando ali um pouco mais de C Sharp na versão 6 e depois na versão 7, e aí vocês têm as mentorias comigo, e no final de semana vocês têm algumas aulas, teve aula de GitLab, teve aula de Java com aplicação, com aplicação feita com JWT e Swagger, e várias outras aulas sobre deploy, essas coisas também, tá bom? Então, esses são alguns conteúdos. Próximo desafio que eu vou fazer vai ser o desafio de Python, lógica de programação em Python, que eu vou fazer com vocês, possivelmente mês que vem, tá bom? Final do mês que vem vai ser o próximo desafio, tá? Então, desafios programados que tem, tem de lógica de programação em Python, lógica de programação em Java, lógica de programação em C Sharp versão 7, tá? Esses são os próximos. Ano que vem, possivelmente, eu vou colocar também desafio de infraestrutura na nuvem utilizando Azure, também. É outro conteúdo. Ah, e detalhe, talvez esse final de semana eu vou conseguir tempo aí pra fazer mais uma imersão com o pessoal da comunidade, e aí eu quero dar um geralzão de Azure pra vocês também, e aí, se sim, eu vou avisar pra vocês aí entre amanhã e sábado, se eu vou conseguir, vai depender de onde que eu vou estar viajando, então vai depender se o hotel que eu estiver vai ter internet, etc. Então, se der tudo certo, aí eu vou fazer uma imersão com vocês sobre Azure, pra que vocês possam entender um pouco mais sobre a nuvem da Azure, e aí vai ser das nove horas da manhã até possivelmente meio-dia, meio-dia e meio. Se não for esse final de semana, vai ser o próximo, tá bom? Que eu vou fazer isso com vocês também num sábado. Legal, o que mais? O que mais, o que mais, o que mais? Na comunidade está tendo... É, esse daqui eu já respondi, na aula de Docker, Docker Compose, Docker Swarm, Kubernetes, já está disponível pra vocês. Danilão, você organizando tudo na schedule do Google, te deixaria mais produtivo também? Não, depende, depende, tá? É mais uma ferramenta. Então, acho que o que faz a minha produção é a experiência que eu tenho com cada tipo de ferramenta. Quanto mais eu mexo com aquela ferramenta, mais experiência eu tenho. Boa, Breno, muito bom, que bom que vocês gostaram, gente. Isso, usei bastante o Movie aqui, e o CP também. Alguém sabe dizer se vai ter mais aulas dessas durante a semana? Sempre tem, Pedro, sempre tem, tá bom? Então, tem aula na segunda-feira ao vivo, na terça-feira ao vivo, na quarta-feira ao vivo, tem aula comigo na quinta ao vivo, toda semana, e sábado também tem algumas aulas fora os desafios, tá bom? Legal. Essa daqui de quinta-feira eu deixo salva no YouTube, tá? Essa primeira aula aqui. Mas a mentoria que eu vou fazer daqui a pouco, né, que eu vou fechar com vocês aqui no YouTube, e vou ficar somente tirando dúvida com o pessoal da comunidade. Essa não vai ser gravada, não, tá bom? Essa é só para o pessoal que é assinante da comunidade, que vai ser daqui a pouquinho, tá bom? Calma aí, pessoal, estou encerrando aqui. Só acabando de tirar as dúvidas. Show. Beleza. Vocês já estão falando em relação a essas lives de quinta. Legal, massa. Entrando hoje, daqui para o final, eu termino. É, então, tem bastante coisa, Michael. Você vai gostar. Weather. Estou para aprender JavaScript, TypeScript ou React. Pera aí. Estou para aprender JavaScript ou TypeScript ou React. Não, não, não. Pera aí, pera aí, cara. Primeiro, você precisa aprender JavaScript. Aprendeu JavaScript? Aí, depois, você vai querer saber de TypeScript. Depois, você vai querer saber de React, tá bom? Não pule essa ordem, porque senão você vai ficar perdido, tá bom? Então, o TypeScript é um incremento, né? Ou seja, é algo a mais que faz com que você possa gerar o seu JavaScript com a melhor qualidade. E o React é um framework para você construir aplicações web, tá? Então, ou nativa de aplicativo. Então, você primeiro aprende o JavaScript para depois você querer saber de TypeScript e React, tá bom? Legal. Essa live fica gravada? Sim, essa vai ficar. Danilão, você organiza tudo, né? Eu já respondi essa daqui. dá para mudar fácil de Bootstrap no designer? Dá sim, basta você colocar o CSS do Bootstrap na aplicação principal, no root, todas elas já vão herdar, tá bom? Muito legal, parabéns pelo conteúdo direto ao ponto sem enrolação. É isso aí, Ney, tamo junto. C Sharp é com MVC e... Como é que é? C Sharp é com MVC e entrou o framework? Não, na realidade, C Sharp é uma linguagem de programação. MVC é um padrão de codificação web, tá bom? E framework é... O MVC, por exemplo, é um framework, né? O .NET MVC é um framework, .NET Core é um framework, .NET 5, .NET 6, .NET 7 é um framework, Windows Forms é um framework, Web Forms é um framework, AspNet MVC é um framework, tá? Então C Sharp é a linguagem, as ferramentas que você utiliza para construir aplicações web, nativa, aplicativos, Zemarin, por exemplo, são frameworks que você utiliza para fazer a construção de uma aplicação. O que você acha do framework Materialize? Acho bacana também, é mais um outro tipo de framework para você utilizar para front-end, também é outro bacana, tá? Então você tem, se não me engano, Materialize, acho que é ele mesmo, tá? Deixa eu ver uma coisa aqui para ver se eu não estou falando besteira. É ele mesmo, tá? O Materialize quanto o Material, como também o Bootstrap, são ferramentas que você vai utilizar para fazer layout ali, ou seja, melhorar a forma como você constrói e a velocidade como você constrói as suas partes de front-end, tá bom? Então, é legal, mais uma ferramenta, tá? Se você é produtivo com ela, manda ver. DevOps, ele requer que saiba mais de infraestrutura na nuvem ou de programação, os dois, os dois. Tanto que, quando eu fui ensinar para vocês a questão de DevOps, eu ensinei para vocês uma trilogia. Primeiro eu ensinei para vocês sobre infraestrutura na nuvem, onde eu ensinei muita coisa sobre a AWS. Depois eu ensinei infraestrutura via código, onde eu ensinei lógica de programação, shell script, e depois programação de DevOps, tá? Ou seja, Terraform, Ansible e essas outras coisas, tá? para depois eu explicar Docker, Docker Compose, Kubernetes, Docker Swarm e essas outras coisas, tá? Então foi uma trilogia de treinamento de infraestrutura que eu fiz com vocês e DevOps, tá bom? Ah, inclusive ensinei sobre Trello, sobre Gira, sobre Scrum e outras coisas também que vocês precisavam saber, tá bom? Então é isso. Galera, foi muito bom estar com vocês aí, a última dúvida aqui, tá? Do Ney, ó, última dúvida, Se neste modelo você apresentou entre as equipes se estiver usando React e o outro Vue pode dar conflito? Não, não pode dar conflito, vai funcionar normal. Se você usar React em um Vue, em outro, em Angular, em outro, vai funcionar normal. A única questão é, se você usar CSS diferentes, ah, vou usar um Bootstrap em um, vou usar o Material UI em outro, vou usar Materialize em outro, aí vai dar uma lambança só, tá? Então você tem que escolher um tipo de framework de CSS na qual você vai deixar na aplicação root, as outras vão herdar da aplicação root e vai fazer as coisas funcionarem, tá bom? Então essa é a ideia, tá? Então não tem conflito de frameworks de código que vai gerar ali o seu JavaScript, o DOM, porque no final das contas ele vai gerar o JavaScript em si, então Angular, React e VueJS vão funcionar tranquilamente, mas você vai ter problemas ali de incompatibilidade no CSS, tá bom? Agora se você estiver usando uma estratégia que é a estratégia do Nginx, que você funciona essa questão por roteamento, né? Então se você estiver usando nesta forma de utilizar, aí você não teria problemas com React, com Angular, com VueJS, você poderia fazer com qualquer outro, inclusive poderia até fazer com renderização via server side também. A única diferença é que você teria duplicidade de códigos, tá bom? Então nesse caso, se você estivesse fazendo uma estratégia igual eu expliquei pra vocês, a estratégia do Nginx que eu mostrei aqui no quadro, né? Então nesse caso, aí você teria aí outros problemas, tá bom? Cara, Maicon, já era, velho. Semana que vem você faz a sua próxima pergunta, preciso encerrar, tá bom? Galera, vou ficar por aqui, então na quinta-feira que vem estarei aqui com vocês novamente para tirar as dúvidas de vocês e trazer mais conteúdo de qualidade. Mais uma vez, obrigado por vocês, obrigado pela audiência de vocês, obrigado por vocês estarem aqui e obrigado pelos likes, né? Então vi que tem bastante like aqui. É isso aí, gente. Sempre dê like nos nossos vídeos, sempre compartilhe com outras pessoas e sempre comente para que a gente possa ajudar o algoritmo do YouTube a divulgar mais os nossos conteúdos, tá bom? Espero que você tenha gostado, espero que tenha agregado na sua vida e a gente se vê então na próxima quinta. Até mais e...